É né, quando ela ta louca, louca, tem que ver o que ela aguenta Quando ela ta louca, louca, tem que ver o que ela aguenta Quando ela fuma, ela mama, quando ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama, ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama, ela bebe Carai, esse bagulho me atrapalhou, cuzão Toma, você gosta? Ela chupa na onda do lado Ela já tomou, já chupou, então tá uma vadia Gozada da vagina, letrada, gozada do que ela quer É o que ela quer, ela quer o que é WL WL é não, WA, carai Se envolver com o lã, se envolveu com o set velho E esse é o procedimento E aí, DJ WA Já ia esquecendo a vinheta, hein Quando ela ta louca, louca, tem que ver o que ela aguenta Quando ela ta louca, louca, tem que ver o que ela aguenta Quando ela fuma, ela mama, quando ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama, ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama, ela bebe Carai, esse bagulho me atrapalhou, cuzão Toma, você gosta? Ela chupa na onda do lado Ela já tomou, já chupou, então tá uma vadia Gozada da vagina, letrada, gozada do que ela quer É o que ela quer, ela quer o que é WL WL é não, WA, carai Se envolver com o lã, se envolveu com o set velho E esse é o procedimento E aí, DJ WA Já ia esquecendo a vinheta, hein Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí